Olá amigos, daqui para o mundo, Hilário com vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa série Renminbi do FM17 e o canal Playroom. Portanto, o último episódio, mostrei-vos a segunda eliminatória para a Taça de Portugal, não é? Que perdemos, infelizmente. Com uma equipa do escalão inferior, portanto, vejam bem, isso augura já o que é que virá agora aí neste episódio, não é? Portanto, eu estive a fazer aqui, aqui o mosquito, alguns jogos fora da câmera, não é? Portanto, como vocês podem ver, o último jogo que eu vos mostrei foi este. As coisas não estão a ocorrer nada bem, ok, pessoal? Portanto, perdemos aqui um zero. Depois, veio o líder do campeonato. Aliás, nós fomos visitar o líder do campeonato, não é essa que vem. Perdemos um zero, ok, batemos-nos bem. Tenho que estar orgulhoso, porque batemos-nos muito bem com esta equipa. Demos luta e sucumbimos com um golo de Dina aos 10 minutos, mas tentámos sempre chegar à igualdade, ok? Depois, houve aqui um pequeno espaço de interregno, digamos assim, para um amigável. Forcei aqui um amigável com o Estela da Armadora, ganhámos 2-0. Nada de salientar, só para manter a familiaridade com a tática, que parece não estar a resultar. Depois jogámos com o Lourdes em casa, ok, perdemos 2-0. Voltámos outra vez a ter problemas na defesa. Como podem ver, eu liguei aqui o desarmo mais agressivo, mas nem assim resultou. A equipa não está a ligar, não sei. Não estamos a funcionar muito bem. Depois jogámos novamente outro amigável, com o Olivares e Moscavide. Ganhámos 4-2, ok. Como vocês podem ver, nós dominámos este jogo, mas defensivamente voltámos a fraquejar. Aqui já na reta final do desafio. Podem ver aqui, ao minuto 86 e ao minuto 89, para quando sofremos os golos. De resto, na frente até estivemos bem. Portanto, podem ver aqui, boas exibições do Lukumi, de Arturo Lourenço e de Eldon Maquemba. Depois, contra o Casa Pia, conseguimos os primeiros pontos neste campeonato. Foi um jogo muito duro, ok. Estivemos muito próximos de ganhar. Mas, aqui a tripla ofensiva esteve desinspirada. Odair, Arturo Lourenço e Eldon Maquemba estiveram muito desinspirados. Também o Rick, depois entrou o David Telles no Maquemba também muito apagado. Lukumi também. João Paulo também, podem ver aqui. Terá sido provavelmente a causa... A defesa até esteve bem, como podem ver. Tirando aqui o Diogo Martins. Estiveram razoavelmente bem. E foi só mesmo... Eu penso que terá sido mesmo ali a nossa zona do Maquemba. Que não terá funcionado tão bem a servir os avançados. Que efetivamente não conseguimos nos trazer a vitória. Aliás, conseguir a vitória em casa. Contra o Casa Pia, que seria muito importante. Depois aqui, contra o Beirreirense. Novamente um desire. Foi uma coisa inacreditável. Estávamos a jogar até bem. Depois do golo, desligámos completamente. Podem ver aqui. O Eldon nem sequer apareceu. 6.3. É o nosso único atacante de jeito. Temos o Kiki como solução de recurso. Mas ainda é pior que Eldon Maquemba. Portanto, eu continuo a apostar aqui no 4.3.3. Mas já estive aqui a fazer alterações táticas. Portanto, vou-vos mostrar a tabela. Vergonhosamente estamos em último lugar. Portanto, fizemos a primeira metade dos jogos. São 10 equipas. Portanto, 10 equipas. 18 jogos. 9x9 dá 18. Portanto, podem ver aqui. A primeira metade. Conseguimos um ponto. Isto é uma desgraça. Estamos já completamente fora da subida. Pela luta da promoção. Eu, quanto mais o tempo passa, mais acho que vamos descer de divisão. E provavelmente ser despedidos. Queríamos mostrar aqui que a segurança de emprego ainda está estável. A direção está a confiar ainda em nós. Nós agradecemos, obviamente, com tudo aquilo que estamos a fazer. É um milagre ainda termos trabalho. Depois, pedidos de finanças. Não conseguimos fazer, ok? Temos somente a opção para aumentar o orçamento de júniores. Coisa que não vamos fazer. Estou, como podem ver, farto de pedir um clube-mãe para podermos conseguir alguns empréstimos. Sem termos que estar a pagar pelos seus ordenados. Ou pagar muito pouco. E a direção aceita. E depois não nos traz nenhum clube. Ok? Diz que não foi possível encontrar. Além do costume. Portanto, sem mais demoras, amigos. É verdade. E a situação financeira, antes de mais. Quero-vos mostrar também. Estamos a perder imenso dinheiro. Já não temos dinheiro, aliás. 38 mil euros negativos. Como podem aqui ver. Infelizmente, estamos também a... 3 mil euros, sensivelmente, acima do orçamento. Um bocadinho menos. São 2.200 euros da volta disso. Portanto. Eu fui retirar este ecrã de visualização aqui do Bust da net. Ok? Se vocês quiserem dar uma olhada nesse canal, é muito bom. Ok? De como podem montar o vosso treino. As vossas táticas. A compreender um bocadinho melhor do jogo. Com o Rashid. Está em inglês. Mas pronto. Compreende-se. É uma coisa que se compreende facilmente. E ele explica muito detalhadamente. É só uma alteraçãozita para vermos aqui os dados. As características do matchday. Não é? Os dados do potencial. Depois temos aqui algumas características chaves dos jogadores. Podem ver aqui a porcentagem de passos excesivos. O total dos cabeceamentos chave. Os cortes chave também. Cortes excesivos, neste caso. Ajuda-nos a escalonar melhor o nosso 11. Depois temos aqui o potencial. Podem ver. Têm todos muito potencial, mas não estão a jogar nada de jeito. Perfeito. Portanto. Eu para este jogo. Alterei aqui a tática. Passar-lhe do 4. 3-3. Não é? Ou 4-2-3-1. Como eles o dizem. 4-2-3-1. Não. O 4-1-4-1. Assim é que é. Chamou-lhe o 4-1-4-1. Apesar daquilo não ser 4-1-4-1. Mas enfim. Não faz bom. Portanto. A partida será esta a tática que eu irei usar. Ok. E vamos só então escolher aqui os jogadores que vão compor esta mesma tática. Portanto. Aqui o Adaira Extremo. O Arturo Valerense é o avançado interior. Aqui no médio ofensivo. Será André Galamba. Ok. Vai ser o André Galamba que é o jogador que temos mais natural nesta posição. Depois o Bernardo como substituto. O Bruno Mestre o substituto nr. 2. Aqui Pedro Neves também. Vamos ver aqui quem virá aqui mais. E o Conceição. Portanto. Temos aqui Jaminho. Vai também jogar. Como médio. Mas coloca um substituto. Temos o Adi. Temos de Vitell. O Vitell está a desiludir pessoal. Não sei. Um jogador com muito potencial. Vejam bem que inclusivamente não se está. A dar bem nos treinos. Não sei o que é que se passa com ele. Já desisti um bocadinho dele. Porque. Parece que não está a resultar. Portanto. Kiki. Kiki vai ser o nr. 7. Substituto de avançado. O Rigi. O Rigi faz as duas aulas. Ok. O Rigi também não está a jogar grande coisa. Portanto. Temos aqui uma Amadu. Uma Amadu. Portanto. Nós temos um. Dois. Três. Quatro. Não é? Quatro substitutos. Mais guarda-redes. Ainda faltam dois. Portanto. Terá que ser aqui mais um. Medis e Decentro. Provavelmente. Para acompanhar. Ali o Jamil. Vamos experimentar o David Telles. Ok. Vamos lhe dar mais outro. Voto. De confiança. Temos aqui Diogo Martins. Renato Fernandes. Na defesa. Agora. Não sei quem é a levar. Talvez o Rigi. Para algum extremo. Talvez o Rigi. Exatamente. Vamos assim. Penso que. Temos aqui os substitutos. Podem ver que as médias não estão. Grande coisa. Vamos então avançar pessoal. Temos que fazer aqui um processamento. Vamos jogar fora. Vai ser complicado. Ok. Vamos já para a segunda volta. Portanto. Aqui está. Vamos começar aqui a segunda volta. E visitar a Malveira. O primeiro jogo não foi de boa memória. Porque perdemos. Portanto. Eles vão jogar no 4-3-3. Vamos então a isso. Portanto. Os seus dois têm que recuar a linha defensiva. Ok. Como as defesas são mais lentes. Eu recuei-os. Desarmagrecido. Evitar a distribuição curta do guarda-redes. Portanto. Tudo o resto. Cruzamentos variados. Provavelmente vamos pôr um cruzamento rasteiro. Porque. O avançado não tem impulsão. Não é? É. É. Não sei. Talvez. Talvez. Tenso. Ele cabeceia bem a bola. Mas não consegue saltar. O problema é esse. Não tem impulsão para saltar. Mas pronto. Vamos tentar tenso. Vamos a isso. Portanto. Temos aqui alguns jogadores que não estão bem fisicamente. Porque eu não os tenho utilizado. Não é? Vamos lá ver. Se conseguimos pelo menos não perder. Ok. Nos jogos fora agora estabeleci como meta. A tentarmos pelo menos não perder. E ganhá-los de casa. E acho que assim conseguiremos alguns pontos para evitar a descida. Eldon Makemba já vai numa longa série de jogos sem marcar. Acho que ele hoje vai finalmente conseguir quebrar um guiço. Claro que sim. Ele tem estado bem. Embora com a menor efetividade do guiador. Mas eu acredito piamente de que irá voltar a marcar em breve. O treinador do Zitano e dos Açores. João Eduardo Alves. Tomou possivelmente uma atitude arrojada ao colocar o Diogo Pitenci na lista de transferência. Concorda com esta decisão? E se estivesse na sua posição faria o mesmo? Mas o que é que isto tem a ver com o jogo com o Malveira? Não. Não me cabe a mim dizer tudo o que pode ter acontecido nos bastidores para levar o João a tomar essas medidas. Exatamente. Nem tenho nada a dar a falar no jogo. Se isto não tem a ver com o jogo com o Malveira. Este jogo marca o regresso em Degalamba ao seu anticudo. Como acha que ele irá lidar com o que é seguramente uma ocasião memorável? Espero que se lembre-se tudo o que o André fez por eles durante o seu tempo aqui. E lhe dei uma recepção generosa. Exatamente. Você certamente que desejou navegar-se do Atlético Malveira depois do triunfo deles no vosso último confronto? Os jogadores têm estado à espera deste jogo há algum tempo. Eles têm estado bem nos treinos e estão a postos para este desafio. Exatamente. Portanto, eu clicar aqui com o selo da equipa. Jackson Sola. Vamos continuar para a palestra. Vamos encorajar. Ok. Vamos então embora, pessoal. Vamos lá ver se este jogo... Portanto, vamos cumprimentar aqui o treinador adversário. Vamos ver aqui mais um golo. Pessoal, têm estado uns dias horríveis de calor imenso. Portanto, vamos pôr aqui mais próximo. Vamos ver se conseguimos marcar aqui o início da nossa recuperação. Portanto, temos a bola para o lançamento lateral. Ok. Portanto, palo com a bola. Faz um cruzamento. Aqui é cabeceado para trás. Palo novamente com a bola. Galamba. Galamba remata. Ah, e foi ao posto. Quase que... Maquemba chegava. Quase que Maquemba chegava para a recarga. Portanto, a equipa até está a jogar bem. Vamos fazer aqui um encorajamentozinho assertivo. Vamos a isso. Vamos a cima. Estamos a jogar razoável. Portanto, não se está a passar nada. O Atlético está a ter mais bola. É normal. Também está a jogar em casa. Portanto, a primeira parte está quase a terminar e não se passou realmente nada. Houve dois remates à baliza do Atlético e da Malveira. E nós tivemos ali uma ocasião soberana e não conseguimos aproveitar. Mas pronto, pessoal. Vamos aqui só dar uma vista de olhos nas estatísticas. E ver aqui o mapa de posição. Podemos ver que eles estão mais ofensivos. Exatamente. Vamos ver aqui o posicionamento médio da equipa do Malveira. Vocês podem ver que eles com bolas estão completamente balanceados para o ataque. Vejam só. Podem ver isso. As nossas posições. Vamos lá ver. Com bola. Portanto, temos aqui o João, não é? João Paulo, exatamente. E a lambra. Não está assim a funcionar muito bem. Sem a bola. Deixem-me só ver aqui. Portanto, sem a bola estamos mais recuados. Portanto, eu quero ver também aqui os remates. Ok, vou tentar perceber o que é que está a acontecer. Portanto, este vem o remate que bateu na barra. Seria um bom gol. Infelizmente, não conseguimos. Ok, o Arturo. E o Atlético da Malveira. Portanto, eles também não estão a conseguir rematar. Pelo menos com perigo. Vamos então ver cruzamentos. Cruzamentos também não estamos muito bem. Ok. Vamos tentar fazer mais cruzamentos. Vamos tentar fazer mais cruzamentos, pessoal. Portanto, adicionar aqui cruzamentos. E ver se isso resulta em alguma coisa. Entregue a lambra. Não está muito bem. Podem ver que está um bocadinho apagado. 6.6. Makemba também está 6.4. Talvez David Telles. David Telles ou Lukumi. Vamos experimentar o Lukumi, pessoal. Porque ele tem melhores atributos que David Telles. E David Telles não me está a convencer. Muito sinceramente. Não me está mesmo a convencer. Portanto, aqui o Judicas. Pedro Neves. Os João Paulo também estão a fazer o lado. E o Franco. Vamos a isso, pessoal. Vamos para a segunda parte. Malveira agora com a bola. Vamos lá ver se conseguimos aqui alguma coisa. Vamos pedir para avançar. Portanto, eles vão fazer uma substituição. Eu vou só observar quem é. Vamos ver se... Os João nos dá mais algumas dicas. Portanto, Malveira com a bola. Para o lançamento de linha lateral. Vamos lá ver. Vai tentar progredir com a bola. Pedro de Silva. Poderoso. Vê-lo com o passo de espera. Estão a rodar com a bola. Tentarem progredir. Portanto. A nossa defesa da Moná apanha a bola. Será que ele vai passar a bola como deve ser? Tendo o nosso guarda-redes Cardoso. Cardoso faz um passo ridículo. Isto tem sido uma constante, amigos. Ao longo desta época. Oh, nossa senhora. Portanto, talvez, aliviar aqui para o espaço. Passar a bola para o espaço. Ok. Vamos tentar, pessoal. Portanto, o guarda-redes idiota. Achou que estar 0x0 era bom demais. Então, toca de dar a bola. Vamos também tirar este... Maquemba porque não me estava a convencer. Portanto, o Lourenço. Portanto, o Lourenço também está super apagado. Vamos colocar o mostrinho-me o Riki. E vamos aqui encorajar... A equipa. Para ver se conseguimos alguma coisa. Não me parece. Muito sinceramente. Acho que esta equipa está muito apática. Ok. A equipa acho que está muito apática. Vamos meter normal. Não sei, pessoal. O que é que se passa? E não sei quanto mais. Ui, temos uma lesão. Pronto. Aquilo que eu temia. Portanto, o João Paulo. Vou pôr o Judics aqui. Então. Estas vezes tem medo de dar um brequezinho. Bolas. Portanto, o João Paulo vai jogar aqui. O Kumi vai vir para aqui. Com o meu medo. Estou de jogo avançado. Apoiar, ok? Tu. Vais jogar a ponta de lança. Nós vamos. Vamos. Descer um bocadinho mais a linha. Ok. Vamos passar para o espaço. Antecipar com os elementos. Os elementos rasteiros. Vamos fazer assim. Ok, pessoal. Vamos tentar. Ver se conseguimos. Alguma coisa do jogo. Eu vou dizer para subirem. De forma agressiva. Vamos. Não me parece. Sinceramente. Acho que estamos vaticinados a ser despedidos. A equipa simplesmente não está a ligar. Eu não sei o que é que mais eu posso fazer. Já testei várias táticas. Não penso que isso seja das táticas. Não sei. Não sei o que é que eu vos diga. Nem o único remato à baliza. Vejam só. Pronto. Aí está. Mais uma derrota. Inacreditável. Portanto. 9 derrotas, amigos. 10 jogos. 9 derrotas. 1 empate. Não está famoso. Isto não está nada famoso. Portanto. 8 pontos do 9º lugar. Eu vou só por curiosidade. Ver como é que estão aqui as outras equipas. Nós depois vamos ser colocados. Num segundo grupo. Numa segunda fase. Portanto. Rui do Arles e nosso. Maquimba quer acabar com o jejum de golos. Portanto. Isto é inacreditável. Ele continua sem marcar a não sei quanto tempo. Vamos só ver aqui. Como é que a situação está. Portanto. Aliás. Devemos ser a única equipa que ainda não ganhou. Não. Afinal ainda não. Mas pronto. Com 1 ponto. Tem 6. 6. 4. Portanto. 1 ponto. 1 ponto. O Lusitana também. E 5 pontos. O Moura. Portanto. Isto não está nada famoso. Ok pessoal. Só o Lusitana que tem tantos pontos como nós. Menos pontos. Podemos dizer assim. Pertence ao grupo dos que têm o mesmo ou menos pontos que nós. O piorzinho a seguir. São 5 pontos. Não é? Não. 4. 4 pontos. Vocês podem ver que já está 3. Aliás. Há com 3 e há com 4. Portanto. Podem ver que já está a formar aqui uma vantagemzinha. Sobre nós. Que é negativo. Continuamos a não conseguir ligar a equipa. O treino. Eu tenho treinado aqui ataque. Parece que não está a funcionar. Ok. A seguir vamos jogar com o Real em casa. Mais uma equipa que vai provavelmente ganhar. E a equipa continua sem funcionar amigos. Não sei o que é que eu vou testar. Não sei mais o que é que eu possa fazer. A equipa simplesmente não dá mais. Tentámos adquirir alguns jogadores. Que eu pensei que pudessem melhorar. Porque são bastante experientes. Afinal também não acrescentaram nada de mais. Portanto. Continuamos aqui a sofrer golos. Aliás. Eu acho que marcámos quantos golos. Portanto. Deixem-me só ver aqui. O grupo. O nosso grupo é o grupo H. Não é? Grupo G. Exatamente. Grupo G. Ok. Não vaticina. Portanto. Diferença de golos menos 14. Ok. Aqui é que nos indica os golos. Portanto. Vamos lá ver. Portanto. Podem ver aqui. Golos marcados. 4 golos amigos. 4 golos marcados. 18 sofridos. Ok. Isto é impressionante. Portanto. O nosso. O nosso. O Acuna. Tem estado também no ataque. Não consigo trazer mais ninguém. Já estamos acima do. Do orçamento de salários. Não é? A direção não. Não consegue dar-nos um. Um clube bem. Para podermos tentar pedir. Mais jogadores. Não sei. Por empréstimo. Eu vou tentar ver se consigo aqui trazer alguns jogadores que estejam listados bem e parecem. Mas mesmo assim não me parece pessoal. Não me parece. O futuro está muito negro. Não sei até que ponto é que a direção vai aguentar em não nos despedir. Mas pronto. Vemo-nos no próximo episódio. Deixem o vosso apoio. Ok. Aqueles comentários. Algumas sugestões que vocês queiram fazer. Não sei. O que é que mais pode resultar. Parece que nada resulta. Vamos ver. Enquanto houver save eu vou estar aqui com vocês. Enquanto não formos despedir. O jogo e o save vão continuar. E espero que a nossa sorte mude muito brevemente. Vemo-nos no próximo episódio pessoal. Fui. Muito obrigado.